Os primeiros lotes da vacina Oxford-AstraZeneca começam a chegar aos hospitais no Reino Unido. É a segunda vacina contra a Covid-19 no mercado britânico e vai ser distribuída a partir desta segunda-feira. O mesmo dia em que está previsto, um regresso às aulas pouco consensual. Sindicatos do setor e instituições de solidariedade apelaram já ao governo para adiar a reabertura dos estabelecimentos de ensino. Pedem para que as escolas voltem a abrir portas daqui a pelo menos duas semanas, de forma a evitar contágios, numa altura em que é registado um novo recorde no número de infecções no Reino Unido. Em Itália, começou a segunda ronda do plano de vacinação. Depois dos profissionais de saúde, é vez dos mais velhos. Neste lar de idosos, em Roma, os residentes receberam este sábado a vacina para a Covid-19. Também França deu início à vacinação dos profissionais de saúde. Tem prioridade os trabalhadores em hospitais de referência com 50 anos ou mais. O chefe do Serviço de Imunologia do Hospital Cochamps, em Paris, revela que foram recebidas mais de 100 chamadas telefónicas em poucas horas de profissionais de saúde interessados em ser vacinados e que, por isso, defende, há um esforço de vacinação e é absolutamente necessário poder dar uma resposta rápida. França tinha já aplicado o recolher obrigatório às 20 horas a nível nacional, mas viu agora a medida agravada para as 18 horas em 15 departamentos do nordeste e sudeste do país, onde o coronavírus se mostra particularmente ativo. O governo grego anunciou já o prolongamento, até 10 de janeiro, das duras restrições sanitárias impostas ao país nos últimos dois meses.